Salve Maria, salve José! O especial mês de maio, um mês maravilhoso porque é um mês dedicado à Nossa Senhora. E por isso devemos viver de um modo diferente o mês de maio. E aqui eu quero propor várias práticas de piedade, várias, várias práticas de piedade para tornar este mês de maio um mês diferente, um mês especial para nós e um mês que vai alegrar muito Nossa Senhora. Então eu quero recomendar várias práticas de devoção para transformar neste o melhor mês de maio já vivido até hoje e que possa carretar muita conversão, muita santificação, muitas graças físicas, graças espirituais e muitas bênçãos para cada um que fizer, para toda casa. Então vamos ver quais são essas práticas que eu estou indicando. Vão ser várias que eu quero indicar, várias que eu quero indicar, porque este é um mês que devemos fazer ainda mais por Nossa Senhora, ainda mais. Ela merece nunca, nunca, tudo que nós fizermos vai ser suficiente para agradecer o que Nossa Senhora já fez por nós. Só no céu, com a graça de sermos salvos, vamos ver como Nossa Senhora, a nossa vida inteira nos conduziu, como que em cada momento Nossa Senhora esteve cuidando de nós. No céu nós saberemos de cada perigo que Nossa Senhora nos livrou, de cada graça, de cada caminho que Ela nos deu em nossa vida, como tudo Ela providenciou. No céu saberemos de tudo, mas nós sabemos porque Ela é a nossa mãe e, por isso, devemos, já a partir de agora, fazer o máximo por Ela. Vai ser pouco ainda, mas vamos nos esforçar para fazer o máximo por Ela. Então, primeiro meio, o meio que Ela tanto enfatiza, que tanto Ela faz questão, que tanto agrada a Ela, tão simples, o Santo Terço, o Rosário. Que nós possamos, durante este mês, rezar o Rosário, rezar o Santo Terço, todos os dias, com muita perseverança, se possível, em família. Se possível, iniciar essa prática em rezar em família. Família, vamos oferecer esse mês de Maio para Nossa Senhora, rezando todos os dias para Nossa Senhora. Se não for possível, sozinho. Quem não reza, que reze o Terço. Quem já reza o Terço, que reze o Rosário. Como que vai ser uma grande graça? Quantos benefícios traz o Rosário para nós, para a nossa família, para o nosso país, para os nossos amigos, para as almas do purgatório, pela conversão dos pecadores? Quantos? Quantos benefícios tem? E nisso, faça um altarzinho. Esse mês, prepare um altar para Nossa Senhora. Faça um altarzinho. Pegue uma mesa. Se possível, coloque uma toalha branca. Coloque uma flor. Uma imagem. Uma imagem mesmo que pequena, grande. Nem se for uma foto. Nem se for um retrato. Mas faça um altarzinho onde se possa rezar, onde se possa ajoelhar, acender uma vela. Que bonito. Isso faz a diferença. Isso aumenta muito o nosso fervor. Então, a primeira dica é rezar o Terço e rezar o Rosário. Segunda dica. Acrescente alguma oração à Nossa Senhora. Acrescente. Então, eu vou rezar a ladainha de Nossa Senhora a mais. Uma oração maravilhosa, a ladainha de Nossa Senhora. E eu vou rezar todos os dias a ladainha depois do Terço. Ou eu vou rezar uma oração que também agrada muito Nossa Senhora, que é o Ave Mares Estela. Nossa Senhora disse, num livro chamado Ensino Ieso, o quanto que agrada essa oração. Ave Mares Estela. Uma oração muito bela. Eu vou rezar o Lembraivos, a Nossa Senhora. Olha só. Vamos acrescentar alguma oração? Tantas orações tradicionais da Nossa Senhora. Vamos acrescentar a irmã Consolata sugeria que no mês de maio nós rezássemos nove Ave Marias para Nossa Senhora. Pode ser também. Pode ser também. Então, acrescente uma oração. Então, reze o Terço, o Rosário. Acrescente alguma oração à Nossa Senhora, ladainha, Ave Mares Estela. Lembraivos a Nossa Senhora. Então, acrescente uma oração. Terceiro. Vamos fazer uma meditação diária, Nossa Senhora. Uma meditação diária. Existem ótimos livros de meditação diária. Ótimos, ótimos livros. E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, três livros de meditação diária. Um que é muito conhecido para o mês de maio, que é do Padre Stefano Manelli. Então, está aqui embaixo na descrição. Baixe. Todo dia tem uma pequena meditação e um ato a praticar. É belíssimo. O Padre Stefano Manelli, discípulo do Padre Pio. Ele cita muito o Padre Pio no livro e dá muitos exemplos de santos, muitos exemplos do dia a dia. É maravilhoso o livro de Stefano Manelli. Um outro livro que eu vou deixar aqui embaixo. Este livro aqui, chama o Mês com Nossa Senhora. Foi organizado pelo Monsenhor Ascânio Brandão, que dispensa comentário. Quantas obras maravilhosas. E ele fez com os comentários, ele fez só com as obras de Santo Afonso, Maria de Ligório. Então, aqui tem os 31 dias do mês de maio. E cada dia ele vai fazendo uma meditação. Então, primeiro dia é necessário recorrer a Maria. Segundo dia, o devoto de Maria não se perde. Terceiro, Maria cheia de graça para nos salvar. Então, cada dia tem uma meditação própria. E a terceira opção, que eu vou deixar aqui embaixo, é um livro do Monsenhor Basílio Pereira, também sobre Nossa Senhora. Muito simples, muito curtinho, meditação, exemplos. Então, três livros maravilhosos. De Monsenhor Ascânio, de Monsenhor Basílio e do Padre Stefano Manelli. Os três estão aqui embaixo. Baixe os três e veja, escolha um deles para fazer a meditação. E compartilhe. Esse é o quarto meio de honrar Nossa Senhora. Fazer que outras pessoas a honrem. Então, como? Baixe esses e-books. Baixe os três. E distribua nos grupos de WhatsApp. Sai mandando WhatsApp. Manda WhatsApp para todo mundo. Para que, pelo menos, a pessoa leia um desses. Então, esse é um outro meio de fazer a apostolada. É o quarto meio de honrar Nossa Senhora. Compartilhe, compartilhe orações. Compartilhe este vídeo. Compartilhe outros vídeos de Nossa Senhora. Esse é o quarto meio. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Vamos divulgar. Vamos difundir. Imprima oração. Divulgue. O importante é fazer a mensagem de Nossa Senhora. Que esse mês de maio, chegar até outras pessoas. Convença pelo menos uma pessoa a viver o mês de maio de uma forma diferente. Olha que grande graça. Quinto meio. Quinto meio. Faça a consagração à Nossa Senhora. Se você não fez, agora é época. É o momento. Faça a consagração à Nossa Senhora segundo o método de São Luís Monfort. Que coisa maravilhosa. Faça a consagração segundo o método de São Luís Monfort. Para quem não sabe, aqui eu vou deixar como fazer a consagração à Nossa Senhora. Faça aí. Vai ser maravilhoso. Aproveite para ler o tratado. Ah, eu nunca fiz, já tentei, até agora não deu certo. O mês de maio vai ser o mês que vai dar certo. Faça de tudo para terminar o tratado, para conseguir ler e dar andamento à consagração. Sexto meio. Leia o ofício parvo. Comece a rezar o ofício parvo. O ofício parvo é uma oração maravilhosa que garante o privilégio sabatino. O que é o privilégio sabatino? Para aqueles que usam o escapulário. Aqueles que morrerem no primeiro sábado após a sua morte. Claro, se for salvo, vai ser libertado para chegar até o céu. Então, o ofício parvo. Vou deixar aqui embaixo na descrição também falando sobre o ofício parvo. Sétimo meio de honrar a Nossa Senhora. Use os sacramentais dela. Comece a usar a partir de agora. Então, por exemplo, use a medalha milagrosa. Nem se for uma medalha pequenininha de Nossa Senhora. Use a medalha milagrosa. Use o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Quantas medalhinhas nós não temos? Use uma medalha de Nossa Senhora que faz referência a ela. A Nossa Senhora da Boa Guarda. Nossa Senhora Rosa Mística. Use uma medalhinha em honra Nossa Senhora das Lágrimas. Eu tenho divulgado bastante coisas de Nossa Senhora das Lágrimas. Esse é o sétimo meio de honrar Nossa Senhora. Use os seus sacramentais. Oitavo meio. Conheça alguma devoção de Nossa Senhora. Estude mais a aparição de Nossa Senhora neste mês. Eu vou pegar esse mês para me aprofundar em Nossa Senhora de Fátima. Eu vou aproveitar esse mês para conhecer mais Nossa Senhora do Bom Conselho. Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora Rosa Mística, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Divina Revelação, Nossa Senhora Aparecida das Graças. Enfim, aprofunde. É o momento de conhecer mais sobre Nossa Senhora. Escolha uma aparição e manda bala. Aprofundar a vida dela. Nono. Leia também. É muito importante ler. Por quê? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente conhece. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama Nossa Senhora. Então, leia bons livros de Nossa Senhora. Glórias de Maria. Esse livro aqui de Santo Afonso, maravilhoso. Glórias de Maria. Ou, com certeza, um dos melhores livros de Nossa Senhora. Para mim, é o livro mais incrível de Nossa Senhora, Glórias de Maria. Leia. Ou A Vida da Virgem. De São Máximo Confessor. Leia algum livro de Nossa Senhora. Décima dica. A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Esse livro aqui é maravilhoso. Para quem conhece a Luísa Picarreta, que recebeu as mensagens de Jesus, Nossa Senhora, e está ligada ao relógio da paixão. Ela também tem esse livro sobre Nossa Senhora. É um livro maravilhoso. Que tem 31 dias. 31 dias vivendo com Nossa Senhora no Reino da Divina Vontade. Então, para cada dia, tem uma meditação própria também. Maravilhoso. Então, dia 1. A Rainha do Céu no Reino da Divina Vontade. O primeiro passo da Divina Vontade na Imaculada Conceição. Então, muito bom. Muito bom. Muito bom. Também a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Aqui, a Luísa Picarreta. Uma grande, uma das maiores místicas da igreja. E mais uma dica extra. Quem puder, faça o cenáculo. Comece a fazer, comece a praticar o cenáculo. E é isso. Vamos viver. Escolha alguma dessas práticas e coloca. Coloca. Vai com tudo nesse mês de maio, que vai ser um mês diferenciado. Vai ser um mês totalmente diferente. Quando acabar o mês de maio, você vai ver que vai ter saído diferente dele. Vai ter saído renovado, transformado, espiritualizado. Porque Nossa Senhora é tudo. Nossa Senhora é tudo. Abaixo de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora é tudo. E a vida vai ser completamente outra com Nossa Senhora. Então, aqui tem dez dicas para viver o mês de maio de uma forma diferente. Coloque em prática. Comente aqui embaixo qual dessas você vai escolher. Qual dessas você se compromete a viver. E vamos fazer muitas pessoas viverem o mês de maio de uma forma diferente. Converso com outras pessoas. Mês de maio é um mês diferenciado. Devemos aproveitar essas grandes graças. É um mês para recebermos muitas e muitas graças. Então, que possamos viver esse mês de uma forma diferente para Nossa Senhora. Sabe Maria, sabe José.